Cabeça pra cima Cabeça pra cima de volta Eu sou o Paulo Leonel Franco Hoje apresentando Cabeça no lugar da Celeste E muito prazer de estar aqui Desse lado fazendo Cabeça com você Hoje falando sobre um assunto Muito importante, muito delicado Eu sei que você está ligado Se você está assistindo, está gostando Ligue pra alguém e indique o programa Agora, nesse instante, agora que você está vendo Aqui no Rio de Janeiro Nós estamos no canal 19 e 42 Aberto em OHF Mas nós estamos no Brasil inteiro E pela internet em www.boasnovas.tv Em tempo real Cabeça pra cima agora Liga e chama alguém pra assistir com você Bom, a gente está falando de erotização precoce E você falou dos produtos Vem na cabeça Um produto inevitável Quando a gente fala desse assunto que é a Barbie A Barbie aparece na década de 50 Pra preencher uma lacuna Inexistente Não haviam brinquedos Voltados pras meninas de 7 a 8 anos de idade O que haviam eram bonecas de papel Inclusive a história da criação da Barbie Está ligada diretamente à filha Da criadora da Barbie Que se chamava Bárbara Ela tinha 7 anos de idade Brincava com bonecas de papel E ela observou isso Os brinquedos para meninas Eram ou de papel Eram bebês Pra que elas brincassem de ser mães E a Barbie vem Com aquele corpinho Perfeito Cinturinha fina De busto E trazendo no bojo da sua criação Uma fantasia Que até então As meninas não estavam Conectadas Naquele momento A partir daquele instante A Barbie é ainda A boneca mais vendida No mundo E ela traz no mundo O cor de rosa dela A expectativa Ou gera o desejo De ser várias profissões Eu posso ser médica A Barbie pode ser veterinária Pode ser astronauta Pode ser modelo Pode ser o que ela for Mas o tempo todo A Barbie está sempre linda Com aquele corpinho Naquele estereótipo De boneca perfeita Mulher perfeita Menina perfeita As meninas Estão buscando isso E isso está associado A erotização De algum modo O que vocês acham? Eu acho que sim Eu acho que a Barbie Tem um pouco De várias coisas Tem um pouco disso Que você falou Da mulher perfeita Então a Barbie pode ser O que for Você pode ser o que você quiser Mas você está sempre Maquiada Magrinha Com um corpo lindo Com um cabelo penteado E passa muito Por essa expectativa Que a criança Começa a construir Dela mesma Então é isso Que esperam de mim É isso que esperam Da menina Da mulher Eu tenho que ser assim Então eu acho muito Muito complicada Essa coisa da Barbie A gente tem que ter muito cuidado Para ir mostrando Para as filhas Para as meninas Que ela pode ser Qualquer coisa Inclusive pode não ser a Barbie Porque senão Você pode ser qualquer coisa Contanto que você seja a Barbie Na verdade Essa é a mensagem Que eles passam Então você pode ser qualquer coisa Inclusive você pode não ser a Barbie Então eu acho que isso é um esforço constante Porque a Barbie passa muito Essa imagem E passa uma imagem De erotização sim Porque a Barbie é uma mulher É uma mulher adulta Não é uma criança Não é uma boneca Que representa uma criança Ela representa Uma mulher Que veste roupas de mulher Que faz coisas de mulher E que veste inclusive roupas Sensuais Como uma mulher Sim, vestidos curtinhos Saltinho alto É o mundo Fala a gente E o mundo da Barbie também Traz o Ken Que é o namorado da Barbie Então ela tem um culto muito Para o corpo Para o namorar Para a relação Entre homem Entre mulher Tem os filhinhos da Barbie Então aguça isso sim na criança Agora não tem como tirar as Barbies De dentro de casa Porque as crianças Elas são capturadas Não é isso, Lenine? Então a gente tem como novamente Estar perto do filho E orientar O que que está acontecendo Nessa brincadeira Porque tem crianças Que também utilizam da Barbie Para uma brincadeira Mais saudável Adequada A idade dela E não dá para ser Barbie A questão é Qual o valor que você quer Passar para o seu filho Ser Barbie é tudo A gente vê nos dias de hoje Pessoas em academia O tempo inteiro Esse culto ao corpo E por dentro Existe um vazio enorme Você deve lidar com isso Dentro do seu consultório Né, doutora Mariana? Sim É uma loucura Fala Mariana Não, sim Acontece muito isso Acho que a Barbie Acaba sendo um dos elementos Que representa Esse culto ao corpo Esse culto ao físico E a gente acaba esquecendo De outras coisas Mais importantes Sim Que na verdade Que podem ser mais importantes Eu acho que o mais importante É a gente É dar opção Porque você pode achar muito legal Ter um físico da Barbie Né E perseguir isso E ok Mas o que é O que começa a ficar complicado É quando você acha Que essa é a única opção Né Existem vários Você sabe que tem um boom Né Você falou De buscar Tem gente que busca O corpo da Barbie Tem um boom De cirurgias plásticas Ligadas Ao estereótipo Da Barbie Homens e mulheres Os homens buscando Até recentemente Morreu O rapaz Que era o Ken Humano E aí já me falaram A Sofia mesmo me falou Que esse não era O verdadeiro O Ken Humano Que o verdadeiro É um outro Esse era um imitador Do Ken Humano E o cara tentando Ser aquele boneco As meninas tentando Ser aquelas Aquelas bonecas Eu tenho um truque Com a Barbie Eu quando É inevitável A Barbie é inevitável Sim Então eu procuro Dar a Barbie Que é a Barbie sereia A Barbie A Barbie lúdica A Barbie borboleta Isso A Barbie que tem O cavalo Cor de rosa Porque aí vai estimular O mundo da fantasia Se tem que ser a Barbie Então eu vou sempre Pela Barbie lúdica Aquela que vai nadar Que tenta fugir por aí Você que é um especialista Em produto Lenine Como é que a gente Foge dos produtos Que podem provocar A erotização precoce Bem Paulo Eu falei no No programa anterior Que nós participamos Falava sobre o desenvolvimento De produtos infantis E eu explicava Que a evolução do marketing Ela vem Ela vem Num olhar diferenciado Nos anos 60 Até os anos 70 O plano de marketing Ele era feito Em cima do produto O que existia Estava ali Era boneca de pano Era boneca de papel O que tinha Era aquele produto Então fazia o marketing Em cima daquele produto Dos anos 70 Aos anos 80 Meia dos anos 80 Por ali O mercado é que falava E aí Nós temos que Acordar Que a sociedade Começou esse culto Ao corpo Essa perfeição Os canais De comunicação Eles fazem Esse culto Ao corpo Então Eles não iam Não iam tornar O plano de marketing Diferente para a criança Então para a criança Também Tinha que ter a Barbie Tinha que ter alguém perfeito Com o corpo perfeito Um rapaz bonito Com os olhos perfeitos Nariz perfeito Dos anos 80 E 90 Até agora A pergunta é diferente O que a sociedade quer O que o cliente quer E aí eu passei A pegar a Barbie E foi o seguinte Ela vai ser enfermeira Ela vai ser cozinheira Ela vai ser médica Ela vai ser aeromoça E eu vou entregando Para a sociedade Aquilo que ela deseja Aquilo que ela deseja Era diferente no passado No passado Eu tinha a boneca E aí eu desenvolvi Meu trabalho Em cima da boneca Era a boneca Eu trocava no máximo A roupinha dela A gente ia trocando Dos anos 60 Dos anos 70 Até os anos 80 O mercado falava Então o que o mercado Começou a conversar O culto ao corpo A perfeição E agora não Agora é o que o cliente quer O que ele quer Eu posso trocar? Posso? Posso trocar a roupinha? Ele vai ser o que? Não, ele vai ser aeromoça Então a minha boneca Vai ser aeromoça E aí vai colocar aeromoça Todo vestido até o pulso Não, ela coloca Ela com a sainha cortinha Com o corpo muito desenhado E aí sim desenhado Lá no atene No desenvolvimento do produto Para que Como a doutora falou Essa criança Ela é capturável Eu preciso capturar Eu preciso prender Essa criança Com o meu produto E ainda nessa linha De desenvolvimento de produto As mães vão entender Do que eu estou falando Muitas magazines Hoje estão desenvolvendo Sutiã com enchimento Para criança As mamães estão aqui Vão concordar Você vai numa grande magazine Hoje tem lá Não só para as mulheres adultas Mas tem sutiã Para as adolescentes também Para criança de 7, 8 anos Que não tem ainda O seu seio formado Mas menina de 7, 8 anos Já usa sutiã? Não deveria Não deveria Não deveria Mas para uma roupa Elas querem É, para uma roupa Uma roupa fechada É Para mostrar para as outras coleguinhas Que já estão vivendo O momento que não estão vivendo A gente tem Não deveria estar vivendo Elas estão antecipando Jussara O que você quer falar? Fala Novamente aí Precisamos dos educadores Para estar perto dessa criança E orientar Porque a consequência é enorme Hoje Na minha experiência clínica Eu vejo adolescentes Que expõem o corpo Que usam enchimentos Que saem na internet E depois Quando eles verificam A consequência disso Choram Ficam nervosos Entram em depressão Então a gente precisa Ter muito cuidado Você vive em ciência no seu consultório Sim A Mariana é psiquiatra Você é psicóloga Os consultórios Devem ser uma loucura Nessa faixa etária De gente Pensando sobre isso É um tema recorrente É Eu quero aproveitar Que a gente está falando Dessa questão Das roupas e tal Chamar umas fotos Que a gente tem Olha lá Filé Chega um instantinho Vem pra cá Essas fotos São de uma campanha De moda infantil Saíram na Vogue Uma revista Nós estamos mostrando Porque a Vogue É uma revista De circulação nacional Isso aí está Nas bancas De jornal É É uma campanha De moda infantil Está vendo? E Eu acho Eu acho Quando Paulo Quando se desenvolve Aquele produto Ali Já está pensando Em Em capturar Essa criança Pra já crescer Já amadurecer Com o desejo De comprar Esse tipo de produto E aquilo vai ficando Embutido No cognitivo Da criança É muito inadequado Né Essa campanha E aí eu Até O que eu imagino Que aconteça Eu vou até Te perguntar Mas Se você Antecipa O amadurecimento Dessa criança Você acaba Aumentando O seu público Alvo Né Pra vender Uma peça De roupa Por exemplo Sim Sim Mas Eu penso Doutora Que A criança Precisa ter Essa Precisa ser criança Não 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 Sim A pergunta da Mariana É Como há um público Alvo Isso já Já é pensado Já é pensado Vai por aí Já é pensado E a tendência É aumentar Ele vai aumentando Mas eu penso E aí Vou dar minha opinião Não profissional Mas pessoal Eu penso que a criança Ela tem muito ainda A viver Os pais precisam entender Isso O produto está aí Não tem como São meninas 7, 8 anos Cara É menina Tem criança Na verdade Não tem Tem que brincar Não tem Amadurecimento cognitivo Pra organizar Esses estímulos Então esse estímulo Que ela está tendo Essa posição Essa pose Que ela está fazendo É uma aprendida É algo Que ela não consegue Organizar De uma forma adequada Dentro da cabeça dela Então isso traz As consequências Sabe o que acontece Isso passa pelo adulto Na verdade Quando uma mãe Compra essa revista E quer que a filha Fique daquele jeito Passa também Pelo desejo Dessa mãe E aí A mãe acaba estimulando O que eu vejo ali É um mini adulto É E isso é muito Prejudica muito Na formação Dessa criança E na formação Dessa adolescente Jussara No próximo bloco A gente vai falar Exatamente sobre isso Sobre os mini adultos Crianças que Se vestem como adultos Meninos e meninas A gente tende muito A focar nas meninas Mas os meninos Também Há uma pressão Sobre os meninos Eu sofri essa pressão Em casa A geração do meu pai Foi uma geração Em que Havia uma forçação Para você Ser homem logo Então fazer sexo logo Se reafirmar Se reafirmar Como homem logo Mostrar sua masculinidade Imediatamente E É uma pressão Diferente das meninas Mas que existe também A gente vai falar Sobre isso Na volta No próximo bloco Aqui do Cabeça pra Cima A gente volta já já Cabeça pra Cima Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau